O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Hoje estamos aqui no Mercado Público de Tapes para falar um pouquinho com a Dona Lenida sobre a segunda semana de atividade sobre o uso sustentável do buchá, que tem início já na semana que vem. Dona Lenida, explica um pouquinho para o pessoal de casa como vai funcionar, o horário de funcionamento. Nós temos o prazer de novamente fazer esse evento, nós fizemos o ano passado, foi um sucesso. Esse ano estamos fazendo novamente nessa segunda semana de fevereiro. Então, inicia na próxima segunda-feira, dia 11, irá até o dia 16. Em princípio iria até o dia 15, mas como nós temos parceria, nós temos vários parceiros e junto com as apresentações nós temos a Embrapa junto conosco e tem um dos artesões da Embrapa, só pode estar disponível no sábado. Então, essa atividade se prolongará até sábado, dia 16, ao meio-dia. Nós temos, a partir das 14 horas de segunda-feira, dia 11, nós iniciaremos com uma oficina de culinária do buchá. Então, nós teremos aqui a Josi Mendes, que virá ministrar essa oficina. Ela fará algumas das maravilhas que ela faz em buchá. Irá, possivelmente, será uma cuca de buchá e sorvete. Ela vai decidir na hora, de acordo com o tempo e com as pessoas que aqui estarão. Então, convido a todos que quiserem participar, principalmente dessa oficina, que vai ser o aproveitamento do buchá para efeito culinário, que compareçam na segunda-feira, a partir das 14 horas. Na terça-feira, nós teremos oficina com trama de folhas de buchá, com artesã Lena Rocha. Depois, na parte da tarde, a trama, a partir das 9 horas. A partir das 14 horas, nós teremos a artesã Lívia Quadros, que irá apresentar oficina com a fibra do buchá. Aí, na quarta-feira, pela manhã, como é tradicional, temos a feira do produtor. E na parte da tarde, nós teremos trabalhos apresentados pela UERGS. Esses trabalhos serão, alguns, teve alunos que encerraram o seu curso na UERGS, fazendo TCC em cima do buchá. Então, esses alunos virão aqui apresentar esse trabalho. Fora esse trabalho, os alunos da UERGS também fizeram um trabalho de pesquisa junto ao público daqui de Itapense, que frequenta o mercado público. Então, para verificar o perfil desse pessoal que vem aqui, dos nossos clientes, o que eles esperam do produtor e por que eles vêm, tradicionalmente, duas vezes por semana até o mercado público. Então, é um trabalho bem interessante que os nossos produtores estarão aqui presentes, exatamente para ouvir a opinião dos nossos clientes. Aí, na quinta-feira, nós temos a apresentação, às 8h30, do grupo de canto da Casa da Cultura, que é algo maravilhoso de se ouvir. E também teremos, aí vem o pessoal de fora de Itapes, os artesões de Apoema e de Giruá, que vem fazer tramas da folha de buchá. E também temos o pessoal da SEMA, de Porto Alegre, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que estará aqui falando sobre a certificação do estratismo do buchá. Que isso é um assunto muito importante, porque, como o buchá é uma planta que é protegida, não pode, tu ver um buchazeiro na estrada, tu parar o teu carro, meter o serrote e sair andando. É crime. Isso não pode. Então, é muito interessante essa palestra da SEMA, exatamente para esclarecer o público de que maneira pode ser utilizado e para que não termine, para que o pessoal proteja realmente. Então, eles vêm falar e saber como tu pode circular com buchá. Mesmo nós, sendo produtores, tendo buchazeiro em casa, nós não podemos simplesmente passar o serrote e sair andando. Tem todo um procedimento. Então, é esse esclarecimento que a SEMA vem fazer. Depois, aí vem o dia 15, que é o sexto seminário da Rota dos Buchazais, o buchá no desenvolvimento local. Esse sexto seminário é a Embrapa que colocou esse projeto deles, esse seminário, dentro da nossa programação e será realizado na Câmara de Vereadores. Vai ter vários assuntos para debate com mesas, com representantes de várias cidades, vários órgãos interessados. e eu acredito, porque vêm pessoas de vários municípios que estarão aqui em TAPES. É um momento muito importante para a TAPES, a participação desses grupos que virão para esse debate sobre o uso do buchá. Porque se dá a TAPES, é a maior concentração de buchazeiro, é TAPES. E nós não aproveitamos toda essa produção, tudo isso que nós temos. E é um momento de discussão, de parar, pensar e pensar assim, o que nós podemos fazer para que TAPES entre nesse circuito de divulgação maior do buchazeiro. Nós estamos aqui, somos pequenos, a pequena associação dos produtores da agricultura familiar, fazendo um esforço imenso para divulgar, tanto que nós já estamos na segunda semana desse evento anual, e fazendo a nossa contribuição. Mas queremos que Secretaria de Turismo, Prefeitura e outros órgãos se envolvam nesse projeto de fazer, de repente, quem sabe, uma grande festa do buchá em TAPES. Nós estamos fazendo a nossa parte, esperamos que isso seja, já é pelo segundo ano, e que no próximo ano, quem sabe, outros órgãos do municipal possam participar. E temos a satisfação de ter conseguido a parceria da TV Lagoa, que está aqui hoje, da Rádio Tapense, do Dia Triste, que nos fornecerá um café, vocês, inclusive, estão convidados para vir tomar um cafezinho aqui conosco. Temos o Regional, temos o Central Sul, a Notícia, que estão patrocinando exatamente o mercado público. E os demais patrocinadores da Embrapa, como a Unicinos, a UER, que também nos patrocina, na Emater, são nossos parceiros, e junto da Embrapa, e junto à Embrapa também. Aí tem a SEMA, tem o CNPq, tem a Unicinos, que vem junto à Embrapa, que está trazendo esses parceiros. Então, eu acho que é bastante importante esse evento, e contamos com a colaboração, e convidamos o povo Tapense, que compareça, prestigie esse momento. Vai ter bastante divulgação e discussão sobre a Rota dos Bustazais, que tem já pessoal muito envolvido nessa parte. Então, nós achamos que, se cada um fizer a sua parte, e se colocar à disposição e ter essa parte de divulgação, eu acho que é muito importante.